E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra galera, e olha isso, olha isso aqui ó, completei, vou pegar novamente as 3 caixas lá no banco, mas galera, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô triste. Eu gravei, achei né, que tava gravando a invasão no banco e não estava gravando galera, isso acontece com todo mundo, dei uma vacilada aí, mas tá maneiro. Então galera, como eu dei essa vacilada, eu preciso muito do apoio de vocês, porque eu ia trazer 3 vídeos pra vocês, infelizmente eu tô trazendo só um, beleza? Eu ia trazer, é, invadindo o primeiro, o segundo e o terceiro andar, né, ia dividir, e mais esse abrindo os baús, infelizmente não deu, mas tá maneiro. Vamos lá galera, vamos clicar aqui, então vamos colocar a meta nesse vídeo aqui de 1500 likes galera, eu sei que vocês conseguem 1500 likes, beleza? Vamos geral, like, 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 e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Toma aqui ó, nossa moto aí ó, tomou peladão aí, boladão, é, eu sei que vocês conseguem ajudar o tubarão, valeu? E quero agradecer, muito obrigado. E lembrando galera, você pode aparecer aqui no canal na capa, hein? Então eu tô observando quem tá mandando as melhores mensagens lá, entendeu? De apoio, entendeu? E eu tô colocando na capa, valeu galera? Vamos que vamos, que a gente tem que ver se vem coisa boa, se vier o tanque agora eu vou ficar boladão, hein galera? Se vier o tanque agora eu vou ficar boladão, olha isso galera, vamos fazer um... Vamos pegar aqui o cartãozinho verde, olha isso, vamos colocar aqui hein galera, vamos colocar aqui ó, já tá abrindo ali ó, show de bola, vem pra nós, hehe Olha isso galera, muito bom, muito bom, vamos lá, vamos abrir outro aqui ó Vamos abrir aqui galera, vamos puxar 31, sobrou umzinho aí, beleza, show de bola galera É moleque, eu tô dando sorte cara, tô curtindo as invadidas que eu tô fazendo, tô pegando muito cartões, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá, olha isso, agora vamos no melhor aqui Cara, que eu acho que esse jogo poderia ser o seguinte, esse baú aí que a gente abre aqui era pra fornecer pra gente, a gente poder levar e botar na nossa casa cara Ia ficar muito top, vamos gastar 30 aqui galera, deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo E nós vamos que vamos que... nós somos insano aqui, vamos abrir essa parada aqui Olha isso galera, top demais, muito top, vou botar logo a comida aqui ó, vamos levar a comida pra cá, beleza Porque daqui eu já vou invadir, vou invadir uma parada aí qualquer cara, vou invadir uma parada aí qualquer Vamos ver aqui, vamos colocar pra cá, vamos colocar os cartõezinhos pra cá que sobrou Depois a gente pega, vamos botar esse uniformezinho aqui Isso garoto, a gente já vai ficar equipadão aqui cara Olha isso, vamos ficar equipado, beleza, show de bola, tem a carninha ali Vamos jogar essa paradinha pra cá, show Vamos lá galera, vamos no outro baú aí, pensamento positivo, pensamento positivo galera Vamos ver aqui, rapaz, agora veio aqui, veio mais top hein galera, olha isso Olha isso, maneiro, maneiro Veio, vamos botar a arma que veio aqui pra gente ver quantas armas de fogo veio pra gente galera Vamos lá, beleza, vamos pegar aqui ó, vamos ver quantas veio dessa vez né Porque cada baú vem de um jeito, entendeu Não vem repetido, é aleatório Vamos lá galera, vamos lá, vamos ver agora pensamento positivo, olha isso Opa, show, rapaz, tá bonito Tá vindo sempre sete armas né galera, olha isso ó A K47 modificada, a M16 modificada, a Glock né Agora a K47 normal, Glock normal, outra Glock normal e agora a K47 Tudo normal galera, top, curti aqui ó, máscara, beleza Vamos lá galera, vamos lá, essa máscara aqui o que? Pensei que era aquela, é a máscara de gás né galera Já estamos com uma quantidade legalzinha, beleza, vamos botar aqui de volta Vamos invadir só com o pé de cabra galera, vamos invadir só com o pé de cabra, é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, beleza, show Show de bola, coloca a parada aqui que a gente... Aqui é carne de pescoço né galera, a gente não pode dar mole, beleza? Show de bola, vamos pegar essa enlatada aqui galera E vamos colocar aqui, nessa parada aqui a gente tem que pegar e equipar né A gente tem que equipar nosso boneco aqui, como é que nós ficamos aqui galera Olha como nós ficamos, top demais Opa, comida tá acabando aqui Vamos ter que comer uma paradinha aqui já ó Vamos usar aqui ó, beleza, show Eu precisava de água galera, eu precisava de água Entendeu? Eu precisava de água Mas beleza, beleza, vamos fazer o seguinte Agora a gente vai invadir a pedreira e vamos com tudo Depois eu volto aqui pra limpar a parada toda, valeu? Ó, a gente tem uma paradinha aqui galera Que eu guardei né, eu guardei aqui Então o que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar aqui essa maçã de serra aqui pra gente levar Vou deixar essas paradinhas aqui que eu vou fazer Vou levar logo esse pratão aqui de comida aqui galera Vou levar esse pratão de comida aqui, beleza, show Show de bola, vamos apertar aqui de novo aqui Vou levar esse bifão aqui, vou deixar essa carne seca aqui galera Vamos com tudo, vamos com tudo aqui Galera, depois a gente volta pra fazer a limpeza aqui dos baús aqui Galera, deixa o like, meta de 1500 likes Eu sei que vocês conseguem Se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral, valeu? Vamos que vamos que agora a gente vai invadir a pedreira, mano Pedreira ou floresta? Acho que eu vou na floresta aqui hein galera Porque a floresta tá aqui pertinho né Vamos lá, vamos com o pé de cabra logo aqui ó Cadê? Pé de cabra bate rapidão né galera A gente não precisa de muita coisa pra poder... Eu vim sem a moto galera? Cara, impressionante isso Tem alguma coisa errada aqui Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que acontece aqui galera Vamos ver o que acontece aqui Tomo com pouca parada de água ali Mas qualquer coisa eu pego água aqui na... Se estiver morrendo de sede eu pego água ali na parada ali Vamos lá na floresta aqui ó Na floresta encantada Vamos botar pra correr aqui 28 de corrida galera E vamos que vamos Vamos que aqui é insanidade A gente não pode parar nunca Vamos lá, vamos pegar esses cachorros Que a gente vai em busca de arma galera Quero arma de fogo Porque a gente tem que aumentar nosso arsenal Galera Eu acho que eu vou mostrar pra vocês Meu arsenal aí, valeu? Vou montar um vídeo aí Mostrando tudo que eu tenho aqui de armas Beleza? Vamos lá, vamos com tudo que... Nós somos insano galera Somos insano mesmo Porque... Opa, aí a nossa moto aí Tô falando Tem bug ali hein cara Tem bug ali Depois eu vou fazer um teste ali pra ver Vamos no sapatinho miudinho aqui ó galera Vamos ver aqui 17 8 de dano Martelo Que porcaria é essa? Caraca o grandão já tá vindo Cara O grandão já tá vindo Beleza Ah, vamos bater aqui Tá maneiro Show Show de bola Carra da moto aí Mete o pé Beleza Sapeca ele agora de novo Beleza Haha moleque Ih, quase galera Eu sinto Rapaz Que catar de covardia né Que isso A gente tem que bater muito nele ali ó Cara Muito mesmo Pra poder Come aí 90 Beleza Show Opa Aí veio pra trocação Tá maneiro Rapidinha Bate muito rápido Muito rápido mesmo galera Muito rápido Então isso aqui é muito bom Beleza Pega aí Rapaz Tá vindo florido É moleque Vamos botar aqui no anoxo Essa moto logo aqui Essas paradinhas aqui galera Vamos botar logo aqui E vamos deixar essa parada aqui Beleza Vamos deixar essas paradas aqui Depois a gente volta na moto Aqui com a moto notada aqui E vamos lá galera Sempre dando a voltinha aqui Olímpica aqui Come a cenoura aí Vai ficar 100% Tomara que o Bigno venha né galera Galera Ultimamente o Bigno tem vindo Pra cá não hein galera Não tem vindo Mas tá maneiro Vamos lá Vamos no miudinho aqui Que a gente Aqui é carne de pescoço né galera Aqui é carne de pescoço E vamos que vamos Tá vindo aqui ó Tá vindo um bootzinho aqui Beleza Show Vamos comer uma comida aí Rapaz Ele tá com o facão ali Rapaz A gente não pode dar mole não hein galera Matamos ele Matamos ele Vamos comer essa carne aqui Beleza 95 Ah Lobo mal Porra Brincadeira não A gente demora muito pra matar Com essa parada aqui né galera Caraca Que lerdeza Vamos ver o que tem pra gente aqui Rapaz Cara Impressionante Olha o facão que o puto me dá Cara Porra Assim não vale né Um facãozinho Vem o gordão aqui ó Beleza Vamos só pegar o gordão aqui Show Vem pra cá Depois de sair da Isso Sair de boa aqui Só no Pé de cabra galera Só no pé de cabra Beleza Show Come aqui duas paradinhas aqui Beleza Isso aí galera Isso aí Vamos ver De água aqui De água a gente tá com 77 Porque a gente tá pegando bastante coisa ali Vamos lá Pô que facãozão No quirana malandro Na moral Outro gigante cara Que isso Que isso Tá vindo direto agora galera Aí tá maneiro Tá maneiro Assim é top Beleza Não tá conseguindo pegar a gente ali galera Ah moleque Aí sim Aí sim Que aqui é carne de pescoço galera Aqui é carne de pescoço Beleza Vamos comer uma frutinha aqui Show Vamos comer um bifinho aqui ó Beleza Completamos 100% Vê o que tem pra gente aí Corda galera Tem corda Tá maneiro Vamos lá Estamos 100% aqui agora Galera Fala que porra do barão falar muito Do barão não para de falar no vídeo É galera Não tem jeito É meu jeito aí Mas vamos que vamos Galera Gostaria de pedir muito obrigado Cara vocês estão mitando aí Estão ajudando demais o canal Ah Cara toda vez que Que homem abaixo Acontece isso galera Brincadeira não hein Brincadeira não Explode ele aí Beleza Show Isso aí garoto Isso aí Rapaz Tá vindo os gordão Tá vindo os gordão todo aqui De uma vez Cara Putz grilo Que merda Que mole que eu dei hein galera Come aí Beleza Show Sapeca ele aí de novo aí Agora veio o lobo mal Agora veio o lobo mal Beleza Vamos pegar a carne dele Rapaz Acabou mané Toma Vamos comer essa parada aqui Que senão a gente vai morrer hein galera Cadê Vamos pegar aqui o Pegar essa parada aqui mesmo Beleza Vamos ver o que o lobo tem pra gente Vou oferecer pra gente aqui Beleza Não teve couro não o lobo rapaz E nem os grandões aqui Teve nada rapaz Que que é isso Beleza Vamos lá Eu vou invadir essa floresta aqui Ainda no braço Vocês vão ver Vou invadir ela no braço Vamos lá com tudo Beleza O vídeo fica um pouquinho grande né Mas eu sei que vocês gostam né Vídeo muito curtinho Porra Esse jogo aqui é tão bom cara Que Você nem percebe que Acabou o tempo Entendeu Você ficou 10, 15 minutos no jogo cara Porra impressionante O jogo é de massa Beleza Show Aí ó Cuspiu Toma 1, 2, 3 Mete o pé 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cara tem que bater muito nele Pra poder destruir cara Isso que é impressionante Vamos lá Vamos comer aqui Beleza Rapaz 100% galera 100% Essas frutinhas aqui é top Daqui a pouco eu vou por trás ali Pra pegar todo mundo ali Por trás daquele Aquela Armazona Sinistrão Boladona A gente pega os grandão Por trás com ela Beleza Opa Olha isso Eu vou mudar mais a volta Até a moto galera Porque eu acho que nós já pegamos Todo mundo que tinha que pegar hein galera Já sapecamos geral Aí ó Sapecamos nada Sapecamos Ah porra Ele foi rapidinho galera Beleza Show Agora já era Já sujou a gente Já sujou a gente Então vamos pra porrada Vamos pra porrada aqui Que vai ter tempo ruim Aqui com a gente não Beleza Show Rapaz Os caras tão vindo frenético Malandro Que isso Sapeca ele Come aí Beleza Show Qualquer coisa galera Dica de iniciante aí hein Eu trouxe aí pra vocês aí Qualquer coisa Vocês veem nessa moedinha aqui ó Que o meu tá com o número 27 Isso aí galera Significa Que você Porra Veio o lugo mal Rapaz Tá sinistro aqui Significa que você pode pegar comida Da água ali a hora que você precisar Entendeu Vamos lá Vamos comer essa parada aqui Show É rapaz Ficou carne de pescoço aqui hein galera Ficou carne de pescoço Vamos comer esse Esse bifão aqui Vamos que vamos Vamos até a moto Entendeu É porque A minhas armas bate pouco né Então a tendência é o Aí ó Outro verdinho cara Outro verdinho Beleza Show Uma Duas Três Mete o pé Uma Duas Quebrou já O martelo Que isso Só na cara então Vamos lá Toma De lona Agora vou pegar Vou pegar o facão galera Vou pegar o facão E deixa aqui a parada aqui E vamos lá Cara não tá vindo nada pra gente hein galera Tá vindo nada Ó Agora a gente vai começar a partir daqui Pra meiuca Valeu Pra poder abrir o baú junto aí comigo Quero todo mundo aqui galera Até o final hein Hashtag Inscrito novo Hashtag até o final Beleza Conto com o apoio de vocês Olha isso galera Olha isso Já veio aqui o lobo aqui A gente pega uma Beleza Duas Agora vamos ter que usar essa daqui galera Vamos ter que usar essa daqui Porque se não a parada fica ruim pro nosso lado hein Vamos lá Vamos direto aqui Que a gente vê Cadê o rebaú hein galera Cadê o rebaú daqui cara Caraca Moleque Que isso hein Show Partindo Moleque Que isso hein Que maldade Vamos ver se tem Pô não tem fruta não galera Tá complicado Aqui deve ter Ah Vê o grandão Vê o grandão Ó Vê o grandão Mete o pé ó Dá e sai ó Dá e sai Beleza Show Já era Partiu uma cabeça dele no meio Beleza Agora vamos aqui no nosso baú aqui galera Vamos ver se vem a parada top aí pra gente Tem que vir comida galera Tem que vir comida aqui Mas repara que ali na frente tem Ah Veio água galera Vamos pegar tudo aqui Beleza Show Não veio comida A gente pega sementinha aqui ó galera ó Já vamos Já vamos comer ela aqui Já vamos comer ela Porque aqui A gente é insano né galera A gente é insano E vamos lá Vamos lá Pegamos um baúzinho até agora galera Um baúzinho É impressionante isso Vamos lá Vamos descer aqui direto Aqui depois a gente vem cruzando o outro lado Que acredito que aí vai vir as outras coisas Entendeu A estratégia é essa hein galera Você vem aqui Vem de ponto a ponto E vai E vai até o fim do mapa lá Porque senão tu fica perdido né Então vamos lá Vamos lá Aqui Aqui a gente insano Galera deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Valeu Conto muito com apoio galera Conto muito mesmo Nós vamos pegar logo esse otário aqui ó Duas nele a gente já mata ele aqui A partir Caraca É muita violência essas armas cara É muita violência mesmo Beleza Show Outro aqui ó Já era Show Ó galera que tá caído aqui Vamos ver se Essa parada aqui Se a gente já abriu essa parada aqui Ó não abrimos Beleza Tem um ali em cima A gente pega Volta e volta Pra esse zumbi aqui ó Olha rapaz Vem umas paradas top aqui Vamos comer aqui Vamos jogar pra cá Joga pra cá Beleza Vamos jogar essa parada aqui Vamos tirar a mochila Vamos tirar a mochila Quem precisa de mochila Vamos nesse baúzinho aqui logo hein galera Ó Agora começou a aparecer os baús hein galera Tá ficando top hein Beleza O que que vem aqui galera O que que vem Rapaz Não veio nada de bom galera Nada de bom mesmo Impressionante Vou deixar essa parada aqui Beleza Vamos ver o que a gente faz aqui galera Vamos ver o que a gente faz Vamos deixar aquele Aquela parada ali Cara o zumbi tá aqui Vamos direto pra lá Até o final galera Já veio aqui o lobo mau Beleza Show Já arrancamos o cucurucu dele Come aí Beleza Pega parada E vamos lá Agora vamos até o final lá Aí eu encerro o vídeo galera Se não tiver Se não tiver mais baú pra gente pegar Encerro o vídeo Quebrou a minha arma já Caraca Essas armas tem pouca vida Mano Viremão na trocação aqui Porque aqui a gente É carne de pescoço né galera Todo mundo sabe disso Que aqui a gente é na violência mesmo Aqueles gordões Demora né Matar mas Tá maneiro Caiu aqui ó Podia vir uma parada top aqui hein Come aí Beleza Vamos até o final Não tem nada até o final Então galera É isso aí É isso aí que eu tenho pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Abração Fui